E de repente por mim pode se apaixonar Vem, dá uma chance pra gente Carente, não precisa de nada pra ser popular Vem, conheço bem o seu fogo Pois posso virar o jogo E de repente por mim pode se apaixonar Quero seu amor, seu amor, seu ator Vem, 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 vem E sem ter um amor, meu bem, bora meu bem Meu bem, quero seu amor E sem ter um amor, só vocês, palma da mão, vai E o risco é meu, de você não voltar Como me prometeu, meu direito é cobrar Finge que esqueceu E a gente retoma essa história Do mesmo lugar É preciso querer Entender que a tristeza desanda Derruba, não vira Quem dorme brigado é assim Aprender que a firmeza se ama Relaxa, desliga Depois um café pra mim Loucura foi pensar em ter você só pra mim Loucura foi achar que você levaria a sério a gente Fantasista demais Eu fui atrás Eu fui atrás E ainda não Irreconheci ver Se corações De vidro são Não colam mais Depois de se partirem Adeus Adeus Eu tô seguindo viagem Você que deu a passagem Pra procurar o que é meu Adeus, 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 adeus Adeus Quanto mais o tempo for passando Mais Eu fecho essa ferida De tanto amor Você tá cego Mas acredito No desistano Estamos indo embora Como agora não tem Mais cabeça erguida Eu e o coração Eu e o coração Eu e o coração Eu e o coração